É hoje, hein? Tô sentindo, hein? Hoje eu finalmente vou conseguir uma vitória. Hoje eu não vou morrer, não. Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! Fala, galera! Aqui é o Krota Games e eu finalmente consegui uma vitória no Battle Royale de Apex Land. Essa vitória eu consegui no domingo, depois daquele rango gostoso, cheio de sono, mas parece que a receita é pra funcionar. Esse vídeo foi tirado da minha live, eu vou deixar o link na descrição caso você queira me seguir. Espero que gostem, um abraço e até a próxima! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Ou de novo? O que é isso? Então... Obrigada para phát completed. Sim. Pra que fossem novamente. A pacoteca está chegando. Vou dar um momento para rechar meu shield. Usando a med, kid. Contar com o target. Void jumping. Estou me enganando. Você é a Apex Champions. Você é a Apex Champions.